Olá, o Minuto de Aceara está no ar. A Secretaria de Educação realizou esta semana uma reunião pedagógica de coordenadores de escolas e creches do município. O objetivo é apresentar ideias e sugestões para aperfeiçoar as ações da educação. Já a Secretaria de Junta de Cultura está preparando o projeto Avenida Cultural. O evento vai acontecer no dia 19 de outubro à tarde. A ideia é colocar músicos e poetas em esquinas no centro da cidade. A ação faz parte das comemorações para celebrar o aniversário de Aceara. A Secretaria de Assistência Social e o CINE, Sistema Nacional de Emprego, está disponibilizando mais de 750 cursos técnicos à distância. As inscrições já estão abertas para os beneficiários do programa Bolsa Família. A Diretoria de Urbanismo está realizando a implantação de manilhas para drenagem de águas na Rua Moema. A ação é para evitar que as águas escovam para dentro das residências em caso de chuva. A fiscalização do cinto de segurança será mais rígida no município. Os agentes de trânsito avisaram que haverá tolerância zero para quem for pego sem o cinto de segurança. As multas podem chegar a R$ 195,23 e penalização de 5 pontos na carteira. A lei está aí para a nossa proteção. Minuto de Aceara fica por aqui. Até a próxima.